Pessoal, uma dica aqui para vocês, tá? Nessa obra eu vou usar uma porta de MDF, porque ela não precisa ter tranca, tá? Isso aqui é uma porta de 18 milímetros, MDF de 18 milímetros na cor branca, então já é uma porta que fica acabada, já prendemos aqui as rodana, né? As rodana aqui, então é uma porta que ela já fica acabada, tá? E aqui está, pessoal, o puxador que nós vamos instalar nela, tá ok? Outra dica aqui, pessoal, é que aqui não pode furar o piso, tá? É uma sala alugada, ela não pode furar o piso, então a gente vai usar o quê? Para poder fixar a nossa linha no chão, a gente vai usar a fita dupla face, tá ok? Fita dupla face, que vocês podem usar qualquer marca aí que tenha qualidade aí no mercado, tá ok? Então fica essa dica aí para vocês, fita dupla face. Mais uma dica também, pessoal, nós trouxemos placas de 2,40. Essas placas, elas não caberiam dentro do elevador. Então o que a gente fez? Nós dobramos... Puxa essa placa aí. Nós dobramos essa placa aqui no meio, ó. Ela está dobrada no meio. Abre ela aqui para mim, fazendo fogo chante. A gente cortou ela e dobrou ela no meio. Assim a gente colocou ela dentro do elevador com extrema facilidade. E agora, na hora de prender, a gente vai prender ela só abrindo. Por quê? Aqui o pé direito é 2,40. Então isso facilita muito o trabalho. Pessoal, essa guia aqui a gente vai prender, né? A gente está prendendo ela debaixo de um fogo de gesso plaquinha, tá? Aí o que a gente está fazendo aqui? Na verdade, até quem deu a ideia de gravar o vídeo foi o Alexandre, tá? Porque eu nem pensei nisso. Aí o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Olha bem. A gente vem aqui, ó. E prende o parafuso de forma enviesada, tá? Um lado. E depois você prende para o outro. Como se você estivesse fazendo uma costura. Tá ok? Então, mais ou menos de 30 em 30 centímetros, você vai colocando dois parafusos. Um para o lado, um para o outro. Um para o lado, um para o outro. Como está aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai mostrar aí para vocês, tá? Você consegue prender essa guia e ela fica uma guia firme, ó, pessoal. Tá? Está uma guia firme aí. Tá ok? Então fica essa dica. Quando você tiver que prender alguma coisa. Vou fazer uma parede para você prender uma guia. Num forro de plaquinha, num forro de lambri, num forro de gesso acatonado. Você faz esse tipo desse macetezinho aí que dá super certo. Tá bom? Fica essa dica aí para você que como eu, é louco por drywall. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto